Em Belo Horizonte, os bloquinhos de rua comandaram a festa e arrastaram milhares de pessoas. Assim que o sol deu as caras, o bloco, então brilha, iluminou as ruas. Durante todo o dia, o carnaval de rua comandado pelos bloquinhos arrastou uma multidão. Só hoje foram 60 a desfite. Um dos principais é esse, com Aline Carlinhos, uma das musas da folia aqui de BH. A gente está recebendo muito folião, muita gente que está vindo de fora para passar pela primeira vez o carnaval aqui em Belo Horizonte. A gente segue o trio, a gente vai com segurança, vem sempre em família, é super legal. Bom demais, vixi, a primeira vez, ó! O Alisson veio da Costa Rica. A vibe da cidade é muito boa, e o pessoal é muito, sabe, gentil, amável. A Gabriela trocou a folia de Aracaju pela de BH. Você quer rock, tem rock, você quer funk, tem funk, tem tudo que você, qualquer coisa que você gostar, você acha aqui. Foliões de vários lugares e todas as idades. Espaço para muita irreverência e criatividade. Teve super-herói, Carmen Miranda, e até ganhador do Oscar. Vem pra BH, tá ótimo! Vem pra cá! Vem, hora pra chegar!